...dando um tapa com luva de pelica na FIA, ganhar o Campeonato Mundial com um LMD8 seria histórico e é o que deve acontecer, eu coloco a Porsche e a Penske como favoritas ao título, Celso, mas Endurance é Endurance, Molina sabe, o Lipe sabe como é que as coisas são, você sabe, Celso, os espectadores e os espectadores do Supermotor sabem que corrida só termina na bandeira quadriculada. Às vezes nem isso, né? Pois é, às vezes esse é o caso, e no caso de um diretor técnico que é demitido, a gente imagina, no dia que está todo mundo, o time está embarcando, o cara fala, ó, você não vai não, né? Seguraram ele, você vai ficar, conta aí os detalhes, os requintes de crueldade, falta de que? Competência, o jeito que ele montou o time, o que você diria? Falta de competência nunca foi, porque o Robson foi um líder dentro da equipe, é que a Toyota está passando por diversas reestruturações que culminaram com a vida do David Flurry, que é um engenheiro muito conceituado, que trabalhou no projeto da Peugeot, e esteve como desenhista do Horeca 07, que foi o carro dominante da LMP2 e continua sendo o carro dominante. Ocorre, Miranda, que o Rob Lupin, em dado momento do campeonato, ousou criticar o balanço de performance e foi multado pela FIA. E claro, a Toyota pagou essa multa, porque ele falou que não deveria, e acho que isso deve ter pesado na decisão dos japoneses de mandá-lo embora. Acho que podia ter esperado, depois da corrida, talvez mandá-lo embora no sábado, mas enfim, está acontecendo tanta coisa de pilotos e dirigentes sendo dispensados antes dessa última prova, que não chega a ser uma surpresa. Mas, de certa forma, é surpreendente, porque o cara ficou 30 anos na montadora, mas enfim, Gessui Desolé, deram o bilhete azul para o cara, agora vai curtir uma merecida aposentadoria, porque olha, o destrato de um cidadão que fica 30 anos na mesma empresa, barato não deve ser. Ainda mais na Toyota. Conta aí, Lipe. Olha, eu tenho uma pergunta para você, Sr. Rodrigo Matar, você que manja tudo disso. Pois não. Você que viveu muitos anos NASCAR também. Você imagina que essa multa que a FIA deu para ele foi muito pesada? Porque, apesar de você estar disputando aquele campeonato, você não poder ter a sua voz para dizer o que você acha sobre o balanço de performance ou não, não é meio estranho? Ele não devia poder falar sem ser penalizado? Isso não é muito FIA? Não há democracia nessa história? É. Não há democracia nessa história. Ninguém das equipes pode criticar o BOP. Aliás... Não tem crítica. Aliás, Rodrigo, deixa eu só fazer um parênteses aqui. Se os caras, se todos, de novo, falar de advogados e advogadas aqui. Ixi, de novo. Se você ler o regulamento para entrar no campeonato e achar que é democrático, você não entra. Prossiga. Então, mas existe uma multa, Matar, para isso? É isso? Tipo, está em contrato. Você entrou aqui, você não pode falar mal da gente aqui ou não pode discutir as nossas regras aí? Isso foi norma da FIA, Lipe. Isso tem dois anos que eles colocaram isso como uma premissa, que os chefes de equipe não podem reclamar. O Rob Lupa foi lá, reclamou e rua. Na CBA também tem. Rua? Na CBA também tem. Bom, regra ou não regra, está escrito, o cara faz a inscrição, paga, recebe a regra toda, o que ele pode, o que ele não pode. Se a FIA faz isso há dois anos, no automobilismo norte-americano, isso é mais antigo. Várias e várias categorias que tem o regulamento assim, o Rodrigo sabe, está lá escrito. Você não pode criticar e pontou. Inclusive, o pessoal que faz a cobertura. Nós vamos ficando por aqui no nosso supermotor, que a gente está longe disso, a gente pode falar, né? A gente vai ficando por aqui, já dizendo para todos vocês, o final de semana vai ser maravilhoso. Rodrigo Matar, cadê o Rodrigo? Só dar tchau para ele. Tchau, Rodrigão. Estou aqui. Bom trabalho para você no final de semana, a gente vai estar junto. Você só ia falar o seguinte. Diga. Você só ia falar o seguinte, a inscrição por carro é de 90 mil euros, está bom para você ou não? Faz as contas. É só você entender que quando a multa é, imagina se ela não é pesada. Obrigado, Rodrigão. Valeu. Corrida no final de semana, o EC aqui na tela do Bande Esportes e também Fórmula 1 e também Nascar. Você não vai deixar de ver o Lipe. Não mais. Nem de ouvir o Sérgio Marro. Penúltima. Penúltima. Penúltima do campeonato. Semana que vem a gente fala disso. Tchau.